Pra você que pretende abrir uma loja de tatuagem e ter segurança e passar segurança para o seu cliente, então não pode perder esse vídeo. E aí galera, beleza? Pra você que não tem estabelecimento de tatuagem, pretende ter uma loja de tatuagem no futuro, pra estar exercendo a sua profissão, cara, a primeira coisa que eu recomendo a você, assim que você alugar o estabelecimento e tudo, é chamar a vigilância sanitária. Cara, a melhor coisa que tem pra você é chamar a vigilância sanitária pra sua loja. Eles vão falar pra você o que deve fazer, o que não deve fazer, então você não vai ter esse problema no futuro, caso role uma denúncia da concorrência, ou também um cliente que fica insatisfeito com o seu serviço, acaba te denunciando, eles vão acabar vindo na sua loja. Então pra não ter esse transtorno no futuro, assim que você abrir o seu estabelecimento, já chame a vigilância sanitária. Eles vão passar pra você tudo o que tem que fazer da forma certa. Eu tenho o alvará da vigilância sanitária desde quando abri a minha loja, os caras são gente boa pra caramba, eu trabalho sempre dentro da lei, procuro trabalhar sempre dentro da lei, aqui eles pedem esse latão de lixo pra você descartar os papéis, os plásticos que não tem contato com o sangue. Esse outro latão é pra você descartar todo o papel que tem sangue, entrou em contato com o sangue do cliente, então aí tem esse cara da empresa agora que ele vem recolher meu lixo a cada 15 dias a um mês, eu vou te dar uma palavrinha dele com vocês agora. Aqui é dos resíduos, tá? Pérfluo cortante e infectante classe A, e aí já tem descarta aí, beleza? Deja um laudo aí do CDF, Certificado de Estimação Final, e é isso aí, pessoal, FF Ambiental. Valeu, é isso aí, obrigado. Vai colocar ele no tambor e é levado pela empresa dele daí. Esse descarpac também é levado por eles, na hora que dá o limite ali que tem, né, tem uma marcada de uma linha quando ele tá cheio, então ele é incinerado junto com todos os outros materiais, então esses materiais perfurantes é levado dentro do descarpac e nos sacos brancos são levados materiais que entraram em contato com o sangue do cliente, então ele é embalado dentro da sua sacola, daí ele coloca outro saco pra poder ficar bem isolado para que possa ser transportado com segurança. E essa é a minha dica pra vocês, então, assim que você prestou o estabelecimento, chama a Vigilância Sanitária, porque a Vigilância Sanitária vai te dar o respaldo que deve ser feito, então não tenha medo deles, beleza, galera? Espero essa dica ter ajudado você que pretende abrir a sua loja e até a próxima dica. Valeu, galera!